O avião tá te chamando, não adianta se esconder. Repete aí! Olá, minha dica é este livro aqui, escrito pela Adriana Negreiros, que é sobre a Maria Bonita. O título dele é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. É a história da Maria Bonita, que na verdade, enquanto viveu, era só Maria de Dé. Esse nome Maria Bonita é um nome que é posterior a uma fama que cresceu depois, depois de sua morte. E de um conjunto de 40 cangaceiras que, no começo do século XX, faziam justiça, né, do seu modo particular. Eram, ao mesmo tempo, bandoleiros, justiceiros, enfim, milicianos. O interessante no livro da Adriana é que ela escolhe justamente esse ponto de vista feminino. Perto de Parir, Sila foi levada pelo companheiro para a fazenda Pedra d'Água, de Dona Delfina. No dia em que sentiu as primeiras contrações, foi obrigada a fugir do lugar às pressas, pois Sereno foi informado da aproximação da volante de Zerrufino. Sila permaneceu uma noite na casa do coiteiro Mané Tarará, nas proximidades do rio São Francisco. De manhã, com a bolsa miniódica já estourada, precisou correr mais uma vez, receber o aviso de que o local estava cercado por volantes. Não eram todos os casos, como o da Maria Bonita, que tinha se apaixonado pelo Lampião. Na maioria dos casos, havia muita violência, né, e tratada, assim, essa liberdade que depois, por causa de alguns filmes e minisséries que aconteceram, de alguma maneira as pessoas começaram a pensar que elas poderiam ter uma vida um pouco mais livre. E não era, na verdade, isso que acontecia. É interessante mostrar como é que era essa vida, né, totalmente paralela, né, uma vida fora do padrão, né, da época. E a fonte da Adriana são jornais e revistas de época, né, depoimentos desses sobreviventes, né, encontrados em documentários. E é um texto delicioso, um texto que vocês leem, vale muito a pena. Então, se vocês querem ter um panorama também do que era essa vida no cangaço, vocês também encontram nesse livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho